Música Comissão Nacional de Eleição será o que simuliza a candidatura em nível ato candidata para o Presidente da República. Música Presidente da República, Francisco Guterres Loolo, decreta uma data eleição presidencial e a sábado lorão senos em Lima fulang-ne, ato realiza eleição e a lorão senos em Siá fulang-marsum. Mãe-be-tohin lorão órgão eleitoral, Hane-se-se-ne, nebe-toma-conta-ba-eleição presidencial, se da oximulista candidato-sira, nebe-ato-concorre e a eleição presidencial tina-nem. Ter lei, durante lorão-grua nulo nela-ran, surahou-se lorão Presidente da República, decreta data-ba-eleição-nean, candidato-sira, tanto se partido político ca independente, tem que apresenta-o na minha candidatura para o Tribunal Recurso. A foi no Tribunal Recurso verifica-o se lorifale para a senos em nós está rodihá-lo a supervisão. O processo de candidatura também começa a ter no dia 16, mas até a supervisão, a medida, se a candidatura formalmente inscreve. Então, isso é o nome da UIN, para a senos em Rua, 20 dias e também se tornou para a senos em Rua Lyon. Então, isso é o nome da UIN. Então, isso é o nome da UIN. Então, isso é útil para a senos em Rua. Depois, a idade é mínimo de 35 anos, e é importante que nós temos que ter capacidade para ser presidente da República. Enquanto líder Sir Celuc, Hanesan Lerianan Timur, José Manuel Ramos Horta, Isabel Freira, Milena Pires, Virgilio Guterres, Armanda Berta dos Santos, no anterior bendito, McFaoninia Prontidaun, ato kandidataan para presidente da República periode ringrua Ruanului Singrua, to ringrua Ruanului Singhitung. Agustin da Costa, XMN.